E o primeiro simulado online da plataforma de estudo Hora do Enem será realizado neste sábado, dia 30. O teste terá 80 questões com a mesma metodologia da elaboração das perguntas do Enem. O simulado é de graça e pode ser feito nas escolas públicas de ensino médio e também em instituições particulares e comunitárias. Nesses locais, o horário de exame será de 8 da manhã ao meio-dia. Na internet, o simulado ficará disponível de 0 hora até às 8 horas da noite de sábado. A partir do momento que começar o exame online, o estudante terá 4 horas para terminá-lo.